Quando a gente conversa, contando casos besteirais Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos E eu não sei em que hora dizer, me dá o medo, que medo Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem enganos Eu preciso dizer que te amo, tanto E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar ao teu lado Você me chama a dores de outro amor, se abre, acaba comigo Nessa novela eu não quero ser teu amigo, que amigo Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem enganos Eu preciso dizer que te amo, tanto E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar ao teu lado Você me chama a dores de outro amor, se abre, acaba comigo Nessa novela eu não quero ser teu amigo, que amigo Eu preciso dizer que te amo, tanto Te ganhar ou perder, sem enganos Eu preciso dizer que te amo, tanto Eu preciso dizer que te amo, tanto